Olá minha gente, estamos de volta e queria antes de tudo pedir que vocês nos acompanhem no YouTube, na fanpage, no Twitter, no Instagram e deixe também o seu comentário porque isto é muito importante para nós. Instalou-se finalmente a CPI da pandemia, sua finalidade é apurar as responsabilidades daqueles que tinham o dever de gerenciar a crise sanitária e não o fizeram, ou o fizeram de maneira irregular. Como é público e notório, o presidente da república é o grande responsável pela gestão mortífera da pandemia. Portanto, a CPI da Covid vai investigar o óbvio. Dentre muitos outros, alguns erros por parte do presidente da república foram determinantes para que o Brasil não conseguisse controlar a crise do coronavírus e estivesse hoje na situação em que se encontra, com seu sistema de saúde em colapso, com quase meio milhão de mortes e mais de 14 milhões de pessoas acometidas pela Covid-19. O primeiro erro grave do presidente foi o seguinte, em vez de acatar as recomendações da ciência e das autoridades de saúde do mundo inteiro, para a prevenção e combate à pandemia, Jair Bolsonaro preferiu negar a gravidade da doença, apregoando que era uma enfermidade criada, inventada pelos chineses e um exagero da mídia. Em vez de coordenar as ações preventivas do uso de máscaras e distanciamento social reconhecidamente eficazes para barrar a propagação do vírus, o presidente preferiu incentivar aglomerações, descartando o uso da máscara e promovendo ele próprio a juntamentos que certamente espalharam a doença pelos diversos lugares por onde ele andou. Em vez de adiantar-se para adquirir as vacinas, que logo no começo da pandemia já começaram a ser desenvolvidas, Bolsonaro preferiu apostar na chamada imunidade de rebanho ou imunidade coletiva, que já não havia dado certo na Europa e fora tragicamente desmentida pelo surto de Manaus. Em vez de investir na ciência para desenvolver remédios eficazes ou na compra de soros e anti-inflamatórios específicos, hoje já existentes, em vez de fazer uma campanha de esclarecimento sobre a gravidade da doença, Jair Bolsonaro preferiu apostar na cloroquina, divulgando um suposto tratamento precoce que não existia. Em vez de centralizar as ações no governo federal em parceria com governadores e prefeitos para coordenar eficazmente o combate à peste que se alastrava, Jair Bolsonaro preferiu não fazer nada, impediu que seus ministros da saúde o fizessem e buscou impedir até mesmo na justiça que estados e municípios tomassem as providências recomendadas pela ciência e pelas autoridades sanitárias no enfrentamento da crise. Negacionista irresponsável, Bolsonaro deixou de fazer o que era preciso, atrapalhou quem queria fazer e fez só o que não devia, foi um parceiro do vírus. Até mesmo os dados da doença o presidente escondeu, sonegou a população, alegando que a mídia estava fazendo muito terror com uma pandemia que não era, era, segundo ele, tão grave quanto pensavam. As razões que levaram Bolsonaro a se comportar assim permanecem incógnitas, desconhecidas. Há quem sustente que não há razões, é um problema de índole. Bolsonaro seria um indivíduo malévolo, perverso. Desde a campanha, só falava em dar tiros, matar pessoas, apoiar matadores e cancelar CPFs. Descobrimos muito tarde e tragicamente que o presidente brasileiro é um homem letal. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Seja, 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 seja E aí